Olá gente, bom dia a todos vocês, certo? Bom dia mesmo, a todos vocês que são inscritos no canal, tá? Aqueles que não são inscritos. Gente, quero mostrar aqui pra vocês que já tá mais ou menos com uma hora que tá chovendo, tá gente? Uma hora de chuva aqui, tá? E eu tô aqui parado sem poder fazer. O bicho tá lá no aprisco sem poder botar no cercado por causa da chuva, tá? Mas é muito gratificante, que Deus é maravilhoso. Com a chuva agora, nesse momento, a gente tá precisando muito. A gente tá sem pasto. Então a chuva dessa é muito gratificante, entendeu? Pra quem Deus promete, nunca falha. E aí gente, a gente tem que agradecer a Deus por tudo na nossa vida, certo? Acorda hoje, agradecer a Deus, anotecer, agradecer a Deus, tá? Porque isso é importante pra gente. A gente vive porque Deus existe, tá gente? Então a gente tem que agradecer tudo por tudo a Deus, tá? Então agradeça a Deus por esse dia maravilhoso, essa chuva maravilhosa, tá? Que a gente tá nos presenteando hoje, tá? Porque os bichinhos tão com fome, passando fome já sem pasto. A gente tá tirando o capim, catando pra aqui e pra lá. Mas é assim mesmo, essa é a vida. Essa é a vida do Criador, tá gente? E a chuva tá aqui e eu tô agradecendo a Deus. Muito obrigado, Senhor, por mandar essa chuva boa, tá? Não tem, não tem, não tem palavra, entendeu? E a gente tem que agradecer tudo a Deus, tá bom? Porque Ele só manda as coisas na hora certa. Certo, gente? E aí tá aí, ó. Chuva. Chuva que Deus dá, tá? Pode ver que o tempo tá fechado. Tá clareando um pouquinho, mas ainda tá fechado. Tá, gente? Veja aí. Tá? E eu vou fazer... Breve. Eu vou fazer essa horta aqui, gente. Tem uma hortazinha aqui. Ao lado de casa aqui. Ela dá aí mais ou menos em quadro. Ela chega aí... É... 50 metros. Não, não dá 50 metros, não. Ela dá uns 30 metros em quadro. Por aí assim. Entendeu? Ela dá 30 metros em quadro. 30 de cada lado. Nos quatro lances. Entendeu, gente? E aí eu vou fazer ela pra plantar coentro. Plantar cuve. Plantar alface. Cebolinha. Entendeu?